Trindade amanheceu triste com a notícia do crime. É um menino maravilhoso, entendeu? Eles são quatro irmãos e pra mim é como se fosse filho meu também, porque eu fui criado junto com eles também. Eu vi eles crescer. Entendeu? O pai dele é uma pessoa maravilhosa na cidade também. Gosto muito dele, gostava muito dele, a família toda. Difícil de acreditar. Não, não tem, é inacreditável. Luiz Fernando Alves Chaves, de 40 anos, era muito conhecido na cidade, onde a família é dona de um cartório tradicional do município. Na casa dos pais do empresário, o movimento foi grande durante o dia todo. O movimento também foi grande aqui em frente ao local do velório. Pessoas que conhecem a família e que conhecem também a vítima, vieram aqui pra porta pra aguardar a chegada do corpo. Quem tinha proximidade com Luiz, diz que ele sempre foi um menino muito bom e bastante querido aqui em Trindade. Eu conheço o Luiz Fernando desde criança. Nós estudamos juntos e tudo, a família e tudo, a amiga. É inacreditável esse negócio que aconteceu. Até agora, quando se diz, sem explicação isso aí. A tia de Luiz Fernando disse que a família está em choque sem acreditar ainda no que aconteceu. É o neto mais velho e a mãe, minha sobrinha, filhada. Hoje está sendo um dia difícil, naturalmente, pra todo mundo, né? É, um final de ano tão triste, né? Não é fácil, não. Muito inteligente, né? Trabalhador, estudioso, trabalhador. Muito, uma pessoa muito boa. Luiz Fernando era dono de um cartório em Rubiataba, a cerca de 200 quilômetros da capital. Na noite de terça-feira, a casa dele foi invadida por dois criminosos. Os bandidos levaram o empresário como refém. O que chamou a atenção da polícia é que os assassinos tinham o controle do portão e também a chave da casa. Nós acreditamos que sejam as pessoas do núcleo familiar. Por quê? Quando eu digo núcleo familiar, eu não quero dizer que é uma pessoa da família. É uma pessoa que tem convívio naquela casa, onde habitava o doutor Luiz Fernando. Porque os autores, os executores do homicídio, eles utilizaram para entrar na residência o controle do portão da residência. E foram encontrados na posse deles dois controles e a chave da casa. Esse vídeo mostra quando os assassinos passam na caminhonete por volta de 8 da noite. Logo depois, uma viatura da polícia segue atrás. O veículo acabou sendo encontrado, abandonado, com uma pistola dentro. Logo depois, dois homens, de 21 e 23 anos, foram presos. Eles confessaram o assassinato de Luiz Fernando e indicaram onde o corpo da vítima estava. Numa estrada de terra, a 18 quilômetros de Rubiataba. No bolso do empresário, os policiais encontraram 600 reais. Não tem linha investigativa hoje de latrocínio, que é o roubo seguido de morte, mas sim um homicídio qualificado, pelo motivo fútil, que é mediante paga ou promessa de recompensa. Nós estamos levantando informações para realmente achar quem foi o mandante do crime em comenta.